A parada de estrelas desta série é Sutels, é Nil Lope, é Bumski, é ainda o patinador checo que vai na terceira posição, é realmente muito, muito Prokops Todola, ainda Tristan Scrivens, depois Bobby Ball e Thiago Rezende, aí vão eles, vão colaborando bem, agora vai Todola, Prokops Todola para a frente, segundo Sutels, terceiro esquerdo, Nil Lope, quarto Bumski, quinto é Tristan, sexto Bobby Ball, sétimo Thiago Rezende, apenas um está descolado, isto vai-se andar muito, muito forte aqui, Jason Sutels, vai abrir ou não? Faltam duas voltas, Sutels mantém-se na frente, abriu um bocado, mas ninguém passou, Sutels na frente, Nil Lope a seguir, Bumski depois, a seguir ainda Stodola e Tristan Scrivens, assim isto vai bonito, vai lindo, Sineta, Sutels na frente, Nil Lope atrás, Bumski, Stodola e Tristan, Scrivens, que tenta agora passar para a posição número 4, só que perdeu o balanço com isto, na frente vem Nil Lope, Sutels Lope, Nil Lope, a vencer esta série com o tempo espetacular, 1, 24, 50, better than the senior man! Saíram os atletas, na frente assumem a posição Pibrik, Ian Pibrik na frente, Rafael Barba a seguir, vão combinados e vão bem combinados, fortíssimo este ritmo, quem é que aguenta isto? Uhuhu, pultão com 5 pessoas, na frente Pibrik, dá a vez a Barba, estão bem combinados, combinaram tudo ali na câmara de chamada, Barba na frente, Rafael Barba, vitória, International Team, agora é Sabian Tinson, o campeão do mundo 100 metros, o americano, vai dar a vez a Marco Lira, o português, medalhado nos campeonatos da Europa da Jute, ainda com a idade de Jute, mas a correr em Júnior, este homem este ano vai dar show nos europeus, ainda a Marco Lira na frente, vamos se aproximar das duas últimas voltas, o portão está completamente partido, está tudo com meio palmo de língua de fora, como se diz em Algarvio, na frente agora é Rafael Barba, Sabian Tinson na segunda posição, Lira na terceira, vamos entrar para a reta da meta, para a última volta, last lap, Barba, Tinson, Lira, Pibrik, ainda Lippens, a aparecer tão bem, vem Tinson para a primeira posição, Marco Lira na segunda, Lippens lá de trás, aí vem ele, vem de mota, mas é Sabian Tinson, USA, the world champion of 4nm, win this race, it's number 2, 125.64.